Olá, bem-vindo à RTP África e ao Viva Saúde em mais uma edição especial a partir do Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa. Segundo a Organização Mundial da Saúde, em 2010, 2013 e 2015 foram reportados quase 2 milhões e meio de casos de infecção por dengue por ano. Sem tratamento, a doença pode ser fatal. A prevenção da picada é nestas circunstâncias uma das grandes frentes de combate. Para nos ajudar a compreender melhor o que está em jogo, a minha convidada é a investigadora e professora do IHMT, Carla Sousa. Muito bem-vinda. Obrigada. A dengue está a crescer. Está também a atingir novas regiões? Sim. É aquilo que é considerado uma doença emergente ou reemergente, porque na realidade está não só em zonas onde era já conhecido como endémica, mas também estará a ocorrer em novas regiões. Mas, de alguma maneira, a sua expansão está também associada à expansão do mosquito que a transmite. Ou dos mosquitos, mais corretamente, porque podem ser mais do que uma espécie. Portanto, havendo a expansão do mosquito que faz a transmissão, obviamente que novos territórios ficam com um risco acrescido de vir a ter casos autóctones da doença. E há vários tipos de vírus da dengue. O que é que isso significa? É assim, a dengue é provocada por um vírus que tem quatro serótipos. Ou serótipos... Durante algum tempo pensou-se que até haveria um quinto, mas depois isso não veio a ser confirmado. O que é que isto quer dizer em termos práticos? Quer dizer que se a pessoa for infectada, os serótipos geralmente são designados de 1 a 4, e se a pessoa for infectada com o serótipo 1, na realidade não volta a sofrer uma nova infecção por esse tipo de serótipo. Mas pode perfeitamente contrair infecção com um dos outros restantes três serótipos. Também há aqui um bocadinho que distinguir que o facto da pessoa estar infectada não quer dizer que a pessoa desenvolva doença. Aliás, há aqui três momentos que a pessoa pode ser picada por um mosquito infectado, com o vírus com um dos serótipos. Não quer dizer que imediatamente desenvolva infecção, porque tem que haver uma quantidade mínima de vírus que tem que ser inoculado na circulação da pessoa. Portanto, este é o primeiro passo, que pode nunca vir a ocorrer, portanto a pessoa pode ser picada. O mosquito até pode estar infectado, mas a pessoa não é infectada. A pessoa pode desenvolver infecção e essa infecção pode ter manifestações clínicas ou não. O que acontece com a dengue é que uma boa proporção das pessoas que são infectadas não manifestam sintomas. São aquilo que se designa de pessoas assintomáticas. Portanto, há que ter a consciência que se se vive numa área endémica de dengue, mesmo que nunca tenha sido diagnosticado a nível clínico, há sempre a possibilidade da pessoa ter contraído a infecção. Sabe-se que, do ponto de vista estatístico, quando a pessoa é infectada por um serótipo e depois sofre uma segunda infecção por um segundo serótipo, a probabilidade de desenvolver-se sintomatologia grave também aumenta. Daí a importância de a pessoa se aperceber se contraiu a infecção a algures durante a sua vida ou não. Sendo que, em termos práticos, resolve-se tudo no mesmo, que é evitar a picada do mosquito. Exatamente. E nos casos em que a pessoa não desenvolve os sintomas? De qualquer das maneiras, quer dizer que a pessoa teve uma situação assintomática, sem sintomatologia nenhuma, ou então até teve alguma sintomatologia, mas foi uma sintomatologia muito leve, que passou por uma febre legeira que nem sequer foi detectada, algum desconforto, uma dor de cabeça que não se atribuía a nada de especial. E, portanto, a pessoa nem sequer se apercebeu que esteve doente, não procura o serviço de saúde e, por vezes, só há posteriori, ou por alguma desconfiança médica, ou porque até que o médico quer saber o estado imunológico da pessoa em relação a este vírus, pede um estudo serológico. Mas pensa-se que 80% das pessoas podem contrair a infecção sem nunca manifestarem um sintoma que as leve a procurar um centro de saúde, ou uma unidade de saúde. Em termos de transmissão, pode o mosquito infectar a pessoa, como a pessoa infectar também o próprio mosquito? Claro, claro. É assim, o dengue, ou a dengue mais corretamente, que tal como outras doenças, como é o caso da febre de chikungunya, ou mesmo a infecção por vírus de zika, a transmissão, principalmente quando estamos a falar de dengue e chikungunya, que a transmissão é exclusivamente através do mosquito. Ou seja, não há passagem de pessoa a pessoa, o que já não acontece, por exemplo, no caso do vírus de zika, que pode passar quer de mãe para o feto, quer através de uma relação sexual. No caso da dengue, a transmissão tem que ser sempre feita mediada por um mosquito. Por isso é que o vírus até é designado de arbovírus. Arbovírus vem da designação inglesa de dropped born virus. O que é que isto quer dizer? Não quer dizer que o mosquito funcione como uma seringa voadora. O que quer dizer é que estes vírus têm que, eles mesmos, percorrer parte do seu ciclo de vida no interior do mosquito e que se transmitem principalmente pela picada, ou exclusivamente, no caso da dengue, pela picada do mosquito. Isto quer dizer que, a algures, o mosquito também tem que se infetar. E ele vai se infetar exatamente em pessoas que estão infetadas e num período relativamente curto, o que é uma vantagem. Este vírus, ao contrário de outras doenças transmitidas por mosquitos, como é o caso da malária, em que a pessoa pode estar infetante para o mosquito durante largos períodos de tempo, pelo menos enquanto não for tratada, não é? O vírus da dengue só está passível de passar do humano infetado para o mosquito durante um período curto. E qual é esse período? É exatamente o período que, ligeiramente anteceda ou fica-se mesmo sobre o aparecimento dos sintomas, que podem não aparecer. Portanto, a pessoa até pode estar infetando para o mosquito e pode não se aperceber disso. E é um período que, em média, podemos falar de uma semana. Pode ser um bocadinho mais curto ou pode ser um pouco mais longo, entre 4 e 10 dias, mas anda sempre ali centrado na altura em que aparecem os sintomas, quando eles aparecem. Portanto, isso é uma vantagem, porque sabemos que, mesmo que uma pessoa tenha regressado de uma área endémica, e mesmo que vá para uma região onde existam mosquitos que possam contrair, infetarem-se e transmitirem estes vírus, a pessoa só é perigosa, digamos assim, do ponto de vista epidemiológico, durante um período de 10, 15 dias. A partir daí, depois de ter regressado ao final de 15 dias, três semanas, à partida, a pessoa já não está capaz de transmitir o vírus para a população de mosquitos residente naquele local. E falou em relação aos sintomas. Mas que sintomas são estes? Os sintomas também são muito parecidos às outras arboviroses que mencionei. Há critérios epidemiológicos, quase sempre com a presença de febre, e depois pode aparecer alguns de uma série de sintomas que vai desde dores musculares, dores articulares, aquilo que parece também ser frequente na dengue é aquilo que se chama uma dor retroorbital, a pessoa parece que tem dores de cabeça, mas que se localizam atrás dos olhos, mas dores de cabeça generalizadas também acontecem, sofaleias, e uma espécie de erupção cutânea, um exantema, que por vezes também aparece associado à infecção por dengue. De qualquer das maneiras, estes sintomas também podem aparecer noutras doenças. E é possível de se confundir com outras doenças. Exatamente. Tanto mais que, como as outras doenças, também têm como transmissor as mesmas espécies de mosquitos, portanto também são mais ou menos simpátricas, ou seja, também ocorrem mais ou menos nos mesmos locais em que ocorre a dengue. E para os especialistas, com certeza, é fácil distinguir os mosquitos. Para as pessoas comuns, conseguem distinguir? É, por acaso, as duas espécies que transmitem, as duas principais espécies que são competentes para transmitir estes vírus, até se distinguem com alguma facilidade. São espécies que têm as patas estreadas, assim, com bandas claras e escuras. É um mosquito escuro, ou seja, não é de tom acastanhado, geralmente é de tom negro, com as patas bandadas em branco, e que têm uns desenhos muito específicos no dorso, que nós chamamos de escudo, que é logo aquela porção mais globosa a seguir à cabeça. Uma das espécies tem, assim, uma forma de lira e a outra tem uma faixa central bastante evidente, branca. Portanto, eles são escurinhos, são é pequeninos. Dentro da gama dos mosquitos, não são mosquitos muito grandes, mas são mosquitos que, com uma pequena lenta ou com um olho bem treinado, é possível distinguir. E picam com bastante intensidade. São aquilo que nós chamamos de espécies agressivas. E mesmo que não estejam infectados com nada, estes mosquitos, pela sua picada agressiva, causam aquilo que nós chamamos de um elevado grau de incomodidade. Primeiro, são mosquitos que picam essencialmente durante o dia. Ou seja, se estamos a falar dos mosquitos que habitualmente transmitem a malária, eles são essencialmente noturnos. Estes, ou então crepusculares, ao amanhecer e ao pôr-de-sol, estes têm tendência a ser essencialmente diurnos, podendo também ser um pouco crepusculares. Ter a ideia que isto é uma generalidade. Não quer dizer que eles também não consigam picar um pouco mais tarde, quando a noite já vai avançada. Estamos a falar de generalidades. E, neste aspecto, eles são aquilo que nós consideramos uma espécie de picadores diurnos. O que torna, obviamente, as nossas capacidades de defesa pessoal um pouco mais difíceis de obter, porque é exatamente no período em que nós também estamos ativos e que temos mais dificuldade de nos proteger. Com certeza, já voltamos à nossa conversa. Os sinais e sintomas de infecção por dengue são muito parecidos às outras infecções. Motivos para estar alerta para o risco e saber mais sobre esta doença. Ora, veja. Os sintomas da dengue surgem entre 3 a 14 dias após a picada. A doença manifesta-se quase sempre com febre, dores de cabeça, dores fortes nos músculos e articulações, vómitos, manchas vermelhas na pele e, em alguns casos, hemorragias. A febre na infecção por dengue clássica tem início súbito e pode ultrapassar os 40 graus. Outro sinal que importa valorizar é a dor atrás dos olhos, a qual se torna mais intensa com os movimentos oculares. As manchas e erupções na pele são semelhantes aos do sarampo, principalmente no peito e braços. Os sintomas da dengue hemorrágica são os mesmos da dengue comum. A diferença acontece quando acaba a febre e surgem sinais de alerta, entre os quais sangramento pelo nariz, boca e gengivas, pulso fraco, dificuldade em respirar e perda de consciência. E voltamos à conversa com a nossa convidada. Este é um mosquito que se reproduz muito rapidamente. Sim. As duas espécies que transmitem, e naturalmente podemos dizer os nomes delas, são duas espécies. Uma é o Aedes aegypti, que é uma espécie originária da África Ocidental, e o outro é a Aedes albopictus, que é uma espécie originária do Sudeste Asiático. Portanto, têm o seu ciclo de vida quando estão em condições ótimas, podem ter, o que é que é o ciclo de vida, é desde a fase dovo até emergir, digamos, o adulto. Podem cumprir todo esse período, que é feito em regra numa pequena coleção de água, num período que vai de uma semana, pode ser um pouco mais, um pouco menos. Está muito associado também às condições climáticas, externas, ao ambiente, sendo que a temperatura, sempre que a temperatura é um pouco mais elevada, obviamente, este ciclo de desenvolvimento é um pouco mais rápido. Estas espécies têm uma característica, característica é essa que as tornou tão bem-sucedidas em se disseminarem ao longo do globo. É o facto dos seus ovos conseguirem resistir à secura. Portanto, apesar de os ovos se desenvolverem em coleções de água, tal como qualquer mosquito, estes ovos conseguem resistir até mais de seis meses completamente secos. O que quer dizer que são facilmente transportáveis de uma região onde a espécie é comum para uma região que não existe esta espécie. Daí que o Aedes aegypti, apesar de ter as suas origens em África Ocidental, até mesmo na altura dos descobrimentos, conseguiu-se disseminar não só pelo continente americano, também na Europa. Portanto, ele chegou ao sul da Europa, nomeadamente a Portugal e Espanha, mas chegou a colonizar outros países, como por exemplo França. e também depois chegou à Austrália e mais tarde à Ásia. Portanto, ele foi se disseminando já nos séculos 16 e 17, exatamente utilizando a mobilidade humana. Já a Aedes albopictus, a sua expansão é um pouco mais tardia, já vem no século XX, depois da segunda metade do século XX, e por exemplo, ele chegou na década de 80 quase simultaneamente à América do Sul, à América do Norte e à Europa e neste momento na Europa está disseminado por uma série de países, ele começou na Albânia, mas neste momento coloniza toda a Itália, França, Alemanha, já esteve na Suíça por algumas vezes, eles conseguiram erradicar, e também a Espanha. É preocupante. É preocupante porque ele chegou à Espanha em 2005, 2006, quando foi mais ou menos registrado, e tem vindo a descer pela costa de Itália e neste momento está muito próximo do sul de Portugal, 200, 300 quilómetros da fronteira portuguesa. Embora isto, a questão da proximidade, não tem exatamente a ver com a possibilidade de ele ser introduzido ou não, porque ele utiliza os meios humanos para se deslocar. Não é que ele necessite da sua própria deslocação para ir colonizando novos habitats. Por exemplo, a colonização de Itália, uma das colonizações de Itália, não veio da Albânia que está praticamente ali ao lado, veio exatamente dos Estados Unidos. Portanto, isto para ter a ideia de que o facto de estar em Espanha pode ficar lá e continuar por lá, claro que pode-se ir disseminando passivamente ou mesmo ativamente por parte do mosquito, mas ele é conhecido por ser capaz de colonizar locais com elevadas distâncias, porque ele é transportado pelo homem. Basta que alguém leve uma peça de mobiliário que tenha ovos sexos e que não se apercebeu porque não leva água, chega à nova localização, à nova região, coloca esse imobiliário ou um prato de plantas ou algo que tinha no jardim de novo na possibilidade de receber água, a partir do momento em que recebe água, como os ovos estão viáveis, apesar de secos, dão origem a uma nova geração. Não esquecer que este mosquito vive muito associado aos ambientes humanizados, nem é exatamente ambientes urbanos, ambientes semi-rurais ou rurais. Ele vive em grande associação com o homem e explora muito o ambiente humano. Por exemplo, a Édze é a Egipte e é perito em fazer isso. É um mosquito que vive dentro das nossas casas, que se consegue criar dentro das nossas casas. Aliás, podemos criar uma família de mosquitos, várias famílias, sem que elas tenham a necessidade de sair da nossa casa. Dentro de uma casa, a Édze é a Egipte e encontra todas as condições para... Tem o alimento, que são as pessoas, é de referir que apenas as fêmeas se alimentam de sangue e só as fêmeas é que fazem a transmissão dos agentes patogénicos. Os machos, neste caso, alimentam só de sucos florais e, portanto, não têm nenhum papel na transmissão de doenças. Mas a fêmea tem pessoas e até animais onde se pode alimentar, há sempre nas nossas casas um pequeno jarra, um pequeno prato por baixo de um vaso de flores. Debaixo da casa estar limpa e asseada para evitar a propagação destas... Aliás, isso é um dos mitos que muitas vezes está associado. É que as pessoas pensam por ter uma casa asseada, limpa, arrumada, que o mosquito não se propaga. Este mosquito não é como outros, por exemplo, estou-me a lembrar dos mosquitos que transmitem as filarioses linfáticas, que vivem em águas com esporcadas e sujas. Não, eles gostam da água limpa, não gostam da água suja, quando muito pode ter alguma vegetação na água, até umas folhas possam ter caído, mas eles não gostam de águas sujas com dejetos ou águas de esgoto, não, nada disso. Eles até gostam de águas bem limpas, portanto, os locais prediletos para eles criarem, por exemplo, é uma jarra de flores, portanto, a pessoa tem cuidado com as flores, colocou-as lá e se pensarmos que eles levam uma semana a ir de ovo a adulto, portanto, é relativamente rápido e então um pratinho que se coloca sempre debaixo de um vaso para recolher a água é o local ideal para ele se criar. A partir daí, a fêmea pode colocar ali os ovos, os ovos podem dar origem às larvas, das larvas às pupas, às pupas saem aos adultos, eles a casalam bem em espaços pequenos, portanto, não são espécies que precisam de estar na natureza para a casalar, a fêmea fica fecundada e tem ali mais uma família onde se alimentar, portanto, não precisam de sair de casa para fazer todo, para se manter o ciclo. Com certeza. Se tem perguntas que eu gostaria de fazer aos nossos convidados, é fácil, basta aderir à página do Viva Saúde no Facebook. No mural ou por mensagem pode deixar-nos as suas dúvidas ou questões. Siga o exemplo da nossa espectadora Amélia Duque que quer saber se lavar os recipientes com detergente destrói os ovos e larvas do mosquito da dengue. Destrói? É sim, o detergente ajuda, mas aqui o que nós precisamos mesmo é ter a certeza que os ovos são destruídos do ponto de vista físico. Portanto, se a pessoa usar, não precisa de usar detergente, se usar detergente, claro que o facto de limpar a jarra ou o recipiente torna-se mais fácil, mas o que é necessário mesmo é esfregar com um esfergão ou uma esponja para ter a certeza que não fica ovos que estejam colados à parede interna do recipiente. O detergente, obviamente, ajuda um pouco essa tarefa, mas a ideia mesmo é esfregar. Aqui a palavra-chave é esfregar para ter a certeza que não há ovos que ficam colados ao rebordo do recipiente. E este mosquito pode reproduzir-se em sítios onde se tenham quantidades muito pequenas de água, não é? Estes mosquitos, quer uma espécie e quer outra, pode-se reproduzir em recipientes tão pequenos como este, até mais pequenos. Uma garrafa de cerveja que seja deixada, por exemplo, ao ar livre, com o gargal virado para cima, só a pouca quantidade de água que ela possa coletar, portanto, é suficiente para que a fêmea entre, coloque os ovos e os ovos desenvolvem-se bem. Neste caso, até se desenvolvem muito bem porque tem os restos de cerveja que têm fermentos e é um alimento que, em regra, os mosquitos podem utilizar na sua base de alimentação. Portanto, uma carica, uma lata que foi deixada, virada, qualquer pequeno recipiente tem a capacidade de criar estes mosquitos e o recipiente tenha coletado a água da rega ou a água de chuva porque, tal como eu disse, eles não gostam de águas consporcadas, gostam de uma água relativamente limpa. E para além destes reservatórios, há outros locais onde estes mosquitos depositam os seus ovos? Estes mosquitos são muito plásticos, ou seja, o que nós aprendemos com eles foi que, quando nós retiramos uma espécie de local de criação, eles conseguem sempre encontrar outro. Eu já encontrei estes mosquitos a criarem desde sarjetas, desde que não estejam consporcadas, principalmente com matéria orgânica animal, até os recipientes de água benta dentro de igrejas. Portanto, onde haja uma acumulação de água, pode não ser o local predileto para o seu desenvolvimento, mas se não houver outro, eles vão, de certeza, explorá-lo. E é conhecido que quando se faz a limpeza dos criadores de uma área, por vezes, o que nós estamos a fazer é empurrar a espécie para outra área. E qual a melhor forma de lidar com este tipo de mosquitos? Pois, este mosquito é razoavelmente difícil de controlar, por vários fatores. Primeiro, porque vive muito associado ao homem e explora as nossas atividades, não só a nossa mobilidade, mas também os nossos utensílios, o local onde nós vivemos, e protegendo-se. Estava-me a falar do clima há bocado. É assim, o facto deles viverem muito associados a nós e poderem viver dentro das nossas habitações, nomeadamente a Aedes aegypti, também os protege das alterações climáticas exteriores, de alguma maneira, não é? portanto, ele é difícil de controlar, não só por esse aspecto, mas também porque em alguns locais, por exemplo, nas Américas, estas espécies já sofreram grandes programas de controle, muitos baseados na aplicação de inseticidas. E são essas mesmas populações que se estão a disseminar por outros locais. Por exemplo, o que aconteceu na Madeira é que, apesar da população estar lá apenas desde 2005 e, apesar de ter havido um programa de tentativa de eliminação do mosquito quando ele se instalou, baseado também em inseticidas, mas não só, a verdade é que aquela população que está na Madeira está resistente às quatro classes de inseticida que se pode aplicar. O que, obviamente, e sabendo toda a gente que os inseticidas é uma das estratégias, se não a estratégia mais utilizada no controlo de insetos que transmitem doenças ao homem, ficamos aqui um pouco de palparados de ferramentas e armas para controlar este mosquito. E não havendo cura, sendo uma doença que pode levar à morte, em termos de prevenção, o que é que nos resta? Pensando que se o mesmo mosquito transmite dengue, é o mesmo que transmite febre de chikungunya, que transmite o vírus da zika e até da febre amarela, que apesar de haver vacina, também não é um problema completamente erradicado, a prevenção é evitar a picada do mosquito. É a maneira mais óbvia de prevenir. Obviamente, em regiões onde existe o mosquito, também é evitar a proliferação do mosquito. E aí a comunidade tem um grande papel. Se nós estamos a falar que eles criam essencialmente à volta do domicílio ou mesmo dentro do domicílio das pessoas e sendo uma zona privada, tem que ser as próprias pessoas a tomar algumas ações para evitar a proliferação do mosquito. Aquilo que a nossa telespectadora falou, ter o cuidado em manter os recipientes limpos, mesmo recipientes que nos parecem suspeitos, como por exemplo às vezes o bebedor dos animais, ou uma jarra que nós apesar de lavarmos regularmente, naturalmente não lavamos com a regularidade necessária, até mesmo pequenas acumulações que possam ocorrer no nosso quintal de águas, desde que fiquem uma semana, dez dias com água sem secar, são zonas onde se pode criar. Às vezes elementos decorativos que nós temos floreiras no jardim ou uma jarra ou até mesmo um chafariz pequenininho ter o cuidado de confirmar que não estamos a criar mosquitos. Portanto, é aquilo que a OMS recomenda, que é a eliminação de fonte, ou seja, eliminar os criadores tantos quantos possíveis. Isto tem que ser feito não só pelos particulares na sua área de domicílio, mas claro, também pelas autoridades que têm que cuidar do espaço público e evitar ser picado. O que se... As espécies que transmitem são exatamente as mesmas para outras doenças arbovíricas, portanto, durante o dia usar roupas que cubram a maior quantidade de corpo possível, não esquecer os pés, porque é algo que às vezes nós nos esquecemos, quer dizer, temos calças compridas, mangas compridas, mas depois estamos de chinelas ou de sapatos bastante abertos, usar repelente, porque estes mosquitos ficam durante o dia, portanto, pode-se evitar aplicar repelente na pele, colocando, por exemplo, nas roupas, até porque a roupa, porque não está diretamente em contacto com a pele, o repelente não é tão degradado pela sudação, não é? portanto, até mantém durante mais tempo o efeito de repelência e nas zonas expostas usar repelente, ter o cuidado que em zonas tropicais o repelente tem que ser aplicado mais vezes e evitar de alguma maneira atividades ao ar livre quando não se está protegido, não é? Portanto, a prevenção acima de tudo. É sempre a prevenção. Muito obrigada, até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Perto do fim, e recordo que o Viva Saúde continua consigo em rtp.pt.play onde pode ver ou rever os temas que mais lhe interessam. Siga-nos ainda no Facebook e partilhe connosco os seus comentários. Despeço-me com amizade quando consigo já no próximo programa. Nesta série especial a partir do Instituto de Higiene e Medicina Tropical. Fique bem, viva bem, viva saúde. e aí e aí Legenda Adriana Zanotto